Estúdio, Estúdio Cabuloso, Áudio Edition, Araguaína, Pocantins. Você está curtindo? Você está curtindo? CD, equipe Draquinos do Grau, Draquinos do Grau, dois mil e vinte e quatro, a mais querida da galera, está de volta, está de volta. Você ouve um repertório da mais alta qualidade, sob o comando do top DJ do Tocantins. Eu estou falando dele, DJ Leandro Cabuloso. Essa é mais uma produção do Papai de Todos. DJ Leandro Cabuloso, diretamente de Araguaína, Tocantins, para todo o Brasil. E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Presente nos melhores eventos do Norte e Nordeste do Brasil Mais uma produção inédita do DJ Leandro Cabuloso O cria do som automotivo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 pra você pra você pra você TOR 2024 TOR 2024 Presente dos melhores eventos do norte, nordeste e do Brasil TOR 2024 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 Na 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 na, dê 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 na, dê, na, dê na, dê na Dê na na, dê na 30 e depois eu رك spreading débute DJ Leandro Cabuloso, um repertório com a mais alta qualidade pra sua diversão. Jornada, 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 Jornada Tchau, tchau. Leandro Cabuloso Leandro Cabuloso Você está curtindo? Você está curtindo? CD, equipe Draguinos do Grau Draguinos do Grau 2024 A mais querida da galera Está de volta Está de volta Está de volta Estou aqui? Está de volta Está de volta Estou aqui? Está de volta Estou aqui? Estou aqui dentro Estou aqui dentro Estou aqui dentro Tchau. Leandro Cabuloso. 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 Leandro Cab. 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 Nas mixagens, o DJ destaque de todo o Brasil Leandro Cabuloso Live Mix Nu era adevărat, eram doar eu și cu mine Așteptându-te pe tine Doar tu-mi ai putut să-mi numesc din grețele Că-și vasele tale ajung până la ele Doar știi cât vreau să învăț ce iubirea de sine Când încerc cineva a mai vrut să se-ntoarcă la mine Aquella noche juro que no se mea olvida Que no comimos cuando llegan de hangar Por ahí dices que yo soy solo tu amiga Papi, yo sé que me quieres volver a dar Dime qué caro amor tú y yo estamos haciendo Pero una vez que yo me estoy perdiendo No mola muy bien e inesperto Con otro culo te perdiendo el tiempo Solo tu, me tienes tan pegada y tomando a luz Porque solo tu, entrar en mi cuerpo tiene la solicitud Porque solo tu, me tienes tan pegada y tomando a luz Você está curtindo? Você está curtindo? CD, Equipe Traquinos do Grau Traquinos do Grau 2024 A mais querida da galera Está de volta Está de volta Xam لم Xam Xam Aquela noite juro que não se me olvida Que me comemos quando chega e me engancha Por aí dices que eu sou só sua amiga Papi, eu sei que me queres voltar a dar Dime que caralho que eu estou fazendo Eres uma velhinha e eu me estou perdendo Te mando a lavo e vienes e me vengas Que com outro culo estou perdendo o tempo Porque só tu meери tão pegada de como enua Porque só tu parjará o meu quarto que me alcança a luz Por que só tu Eres que só tu me terотри tão pegada de como enua O Didi que é sucesso! Didi Leandro Cabuloso! O Moleque Show! O Moleque Show! Não compare. Apenas curta. Equipe Dratinos do Grau. Volume 6. Tour 2024. A melhor. A melhor. Junto com os melhores do Brasil. Mais um CD com a marca do papai de todos. Leandro Cabuloso. Live Mix. Música 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 Uma produção de quem entende do assunto. Leandro Cabuloso. Ah, que sim. A concorrência tem que respeitar. Música 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 Sine Equipe Traquinos do Grau, volume seis, volume seis, tour dois mil e vinte e quatro, tour dois mil e vinte e quatro, presente nos melhores eventos do norte e nordeste do Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Leandro Cabuloso. Leandro Cabuloso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal